...obsessão, marido, quando quer enfocar na mulher, a mulher quer enfocar marido, essa coisa toda... Nós temos que procurar filho, tá certo? Quando o filho está enrolado com droga, como é que nós vamos fazer? Aí vamos ver o amor exigente, vamos procurar, vamos estudar, vamos ler, vamos trabalhar... Meus irmãos, vamos pegar meu pé agora, eu vou com o Joel, já podemos encerrar, né? Cedo? Não, cuidado, né? Algum dos meus irmãos me tem alguma pergunta, sim, claro. Eu peço que estudo o que eu falei, tanto que não falei nada, sobre a mediunidade de Chico Xavier. A chama de Ossia, por exemplo, nós não falamos sobre isso, porque o Ernesto Ossian estuda, não li o livro dele, estuda esse tipo de mediunidade dos Espíritos em língua estrangeira. Chico Xavier tem sido, tem tido episódios espetaculares. Há uma mensagem, inclusive, o iid dos judeus, isso há poucos anos atrás, na década de 80. Ele leu a mensagem na testa do pai do rapaz, escrito em iid, a mensagem. A mensagem, o senhor Chico já copiou num trecho. Diz o pai do espírito... Então, a mensagem essas em inglês, Chico já recebeu, tá certo? e já houve vários outros episódios envolvidos com outras línguas quando eu fui aos Estados Unidos há duas vezes que fui aos Estados Unidos recebi uma mensagem em inglês os Espíritos se utilizando dele com uma facilidade enorme acho que a hora é grave já está avançada não sei se alguém tem alguma pergunta nós queremos somente encerrar sugerindo aos nossos irmãos nós estamos vivendo uma época uma época realmente em que o nosso planeta passa uma transformação muito grande nós estamos entrando na área do Espírito e o Chico Xavier é o que o professor Fulano Pires chamou do homem futuro inderesistente quer dizer, um homem que está tem uma vida aqui e tem outra vida lá ao mesmo tempo simultaneamente o Chico é o nosso modelo Cristo é o nosso grande modelo e guia único que nós temos mas o Chico é uma figura nós temos a felicidade de ser coetano dele se nós quisermos realmente nós devemos por exemplo Brasil Coração do Mundo Paz da Devangênia é um livro que nós precisamos reler principalmente nessa agora época de comemoração dos 500 anos para ver a destinação do Brasil deveríamos falar com os nossos filhos nossos netos nossos amigos para não xingar o governo orar pelo governo pelos governantes principalmente aqueles os políticos desonestes os políticos que estão tomando dinheiro do povo orar por eles porque eles vão ter que devolver isso um fundo de coerção monetária eles vão ter existências dolorosas então orar então não vamos xingar porque se nós xingarmos o governo nós entramos numa faixa negativa é o que acontece com o Chico Xavier ele nunca xingou ninguém nem xingou nada as perguntas que os repostas eles fazem para ele Chico, o que você acha do governo? tá, tá não, o governante isso, isso ele jamais xinga porque nós não podemos xingar porque se nós xingarmos nós caímos na faixa do mal e o André Luiz na agenda cristã fala que o mal não merece comentar em tempo algum não deveríamos jamais comentar o mal portanto nós deveríamos ver o Brasil coração do mundo de vez em quando para ter paciência com os políticos brasileiros essa confusão e ler o jornal que possa nos ajudar por exemplo, a Gazeta Mercantil é um jornal que ajuda é um jornal que ajuda então e esses jornais que destroem que trazem ideias destrutivas vamos deixar isso para outros leitores que estão nas trevas mais densos do que nós vamos ler uma coisa construtiva de um Emmanuel, por exemplo nós temos que ler o livro de Emmanuel chamado Consolador estudar que eu creio devemos pegar daquela coleção do Emmanuel caminho, verdade e vida para o nosso vinho de luz palavras de vida eterna todo dia nós deveríamos ler uma página do Emmanuel que o Emmanuel é educador para nos educar e o livro que o Chico Xavier uma das últimas vezes que nós nos encontramos foi ele é o próprio filho quando você fizer alguma palestra no meu com seus clientes que tiveram medo de ler o Espírito recomendo essas pessoas para ler o livro Boa Nova do Espírito do Humberto Campos para relembrar o Cristo que o Cristo está esquecido nós temos que nos relembrar a passagem do Cristo portanto nós deveríamos sempre procurar ler estudar esses livros que o Chico Xavier recebeu a coleção do André Luiz por exemplo ler e depois relem que nós esquecemos de um bom tempo sempre percorrer fazer culto evangélico lá diariamente que nós estamos em uma fase perigosíssima de obsessão durante 10 minutos nós fazemos de nós para nós a leitura de evangelho um copo com água as xícaras cheias de água um outro para nós encerramos e um dia da semana meia hora e 40 minutos mas toda noite e todo dia nós fazemos 10 minutos para que o cordão fluido fique reforçado dentro das nossas casas os espíritos das trevas não passam morados dentro das nossas casas então nós precisamos colaborar com os prefeitores fazer culto evangélico lá diariamente e trabalhar na assistência social não dando dinheiro porque a pessoa comprando pizza comprando isso comprando aquilo sorvete mas procurando ajudar eu pela primeira vez em francos um mês atrás tenho impressão pela primeira vez na vida eu descasquei bagatinha e descasquei cenoura eu achei uma coisa boa porque o ambiente era tão bom quando eu estava junto com aquele pessoal eu achei aqui uma beleza portanto nós temos que procurar a felicidade só existe na caridade não adianta nós buscarmos felicidade em outra coisa nós temos que estar junto com aqueles que estão sofrendo distribuindo soco o povo fala que soco é capiação tem importância porque o gesto é que interessa se eu dou pão para uma pessoa o pão aparentemente não vai amar não é vago porque é alguma coisa que a pessoa na autoestima da pessoa cresce e nós poderíamos tirar a pessoa do suicídio mas irmãos nós pedimos desculpas e foi principalmente o nosso mestre joia porque no que tudo indica a gente não atingiu o objetivo que precisava tá certo e nós pedimos oração que todos possam fazer quando pudessem lembrar da gente que a dívida é pesada e a gente põe fogo nesse mundo como todo mundo então precisa da vibração das pessoas e como eu era muitos anos eu falava um dia até São Sebastião do Paraíso para realmente captar toda a vibração boa do povo da família espírita de São Sebastião do Paraíso para que eu pudesse prosseguir com saúde e com alegria então que a paz do mestre possa permanecer com todos e que o Chico Xavier nós possamos orar por ele orar por ele porque a tarefa dele é sagrada então orando pelo Chico Xavier nós estaremos junto dele o Chico Xavier porque ele está mais fora do corpo do que no corpo orando por ele nós estaremos conversando com ele então que a paz do mestre permaneça agradecendo por termos a oportunidade de termos conosco essa pessoa boníssima da doutoria e aí facebook e aí oua 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 Amém. 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 Bom, meus irmãos, nós pedimos desculpas e, principalmente, o nosso Mestre Jovem, porque, ao que tudo indica, a gente não atingiu o objetivo que precisava, tá certo? E nós pedimos oração, que todos possam fazer, quando pudessem lembrar da gente, tá certo? Porque a dívida é pesada e a gente põe fogo nesse mundo, como todo mundo, então, precisa da vibração das pessoas. E, como eu era, muitos anos eu falava que um dia eu ia até São Sebastião do Paraíso para realmente captar toda a vibração boa do povo, da família espírita de São Sebastião do Paraíso, para que eu pudesse prosseguir firme com saúde e com alegria. Então, que a paz do Mestre possa permanecer com todos e que o Chico Xavier, nós possamos orar por ele, orar por ele, porque a tarefa dele é sagrada. Então, orando pelo Chico Xavier, nós estaremos junto dele, do Chico Xavier, porque ele está mais fora do corpo do que do corpo. orando por ele, nós estaremos conversando com ele. Então, que a paz do Mestre permaneça com todos. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos